Porque a minha irmã decidiu fazer uma revoada com os amigos dela lá em casa. Só que passou dos limites, mano Passou tudo dos limites Ela se empolgou, chamou todos os amigos dela Chamou um monte de amiga dela E eu de verdade, mano E expulsei todo mundo da casa da minha mãe Expulsei, mano Não teve conversa É, rapaziada Como vocês viram aí A gente quase foi expulso Na primeira semana de casa nova da minha mãe Porque a minha irmã Decidiu fazer uma revoada Com os amigos dela lá em casa E nesse vídeo eu vou mostrar Tudo pra vocês, rapaziada Eu peguei as imagens de câmera De segurança da casa da minha mãe Pra trazer esse vídeo pra vocês Então, mano Deixa muito like nesse vídeo Porque, velho, vai valer a pena Mano, de verdade Coronado Você acha certo? A gente ter procurado Mais de três casas pra minha mãe A gente ter achado a casa perfeita Pra minha irmã E minha irmã Na primeira semana Já quase acabou Mano, deu polícia real, rapaziada Esse vídeo aqui, mano Vocês não tá entendendo É, eu tinha acabado de entregar a casa pra minha mãe Minha irmã se animou, tá ligado? Eu entendo até minha irmã Só que, é Passou dos limites, mano Passou tudo dos limites Ela se empolgou Chamou todos os amigos dela Chamou um monte de amiga dela É, tinha menina lá que tava bêbada Tinha mulher que tava bêbada Tinha muita garrafa de bebida lá E, mano Ele estava fora do controle, tá ligado? Não é uma coisa assim Um social, legal Um churrasquinho, não O bagulho tava, tipo Muita bagunça Tinha polícia lá fora E na hora que eu cheguei O som tava muito alto E os vizinhos ligaram pra polícia E, realmente, mano Minha família quase foi expulsa Na primeira semana De casa nova, tá ligado? Então, mano Vou mostrar pra vocês Tudo o que aconteceu Da hora que eu cheguei Da hora que eu entrei E eu, de verdade, mano Expulsei Todo mundo da casa da minha mãe Expulsei, mano Não teve conversa Eu falei, mano Vai, sai fora Acabou Acabou a revoada Acabou a palhaçada Acabou a festa Acabou tudo, tá ligado? Então, mano Vamos ver agora Já tô aqui no canal da minha irmã Ela postou esse vídeo ontem, ó Há 21 horas atrás Ela postou um vídeo, tipo, da festa, ó A festa da casa saiu do controle O Léo apareceu do nada Mano, é verdade, tá ligado? Eu apareci do nada Sem ninguém saber Que eu ia estar lá Foi tipo assim, mano Muita coincidência, tá ligado? Eu tava passando perto da casa da minha mãe E eu vi a polícia lá na frente Mano, eu deduzi Que tinha dado merda, tá ligado? Eu pensei que a minha casa tinha sido roubada Alguma coisa do tipo Mas não Era Era apenas um rolê da minha irmã E eu quero mostrar pra vocês Na hora que eu cheguei Ó Mano, olha isso aqui Deu muito ruim Deu muito ruim Ó Mano, deu até polícia aqui na festa da Letícia, mano Mano, deu até polícia Ele chegou a entrar na casa ou não? Mano, eu troquei uma ideia com eles Mas foi bem suave, tá ligado? Ele só falou pra baixar o som Mas na minha irmã tinha que chegar firme, tá ligado? Aí aqui já vai... Eu vou entrar pra casa, tá? Eles nem poderiam, né, na real Não, não poderia Mas tipo assim Eles... Foi chamado Os vizinhos chamaram Eles pra, tipo, acabar com a festa Porque tava muito alto Na hora que eu chego Meu parceiro Mano, eu vou colocar aqui no vídeo da minha irmã Vamos ver se ela sabia que tinha polícia aqui, tá ligado? Eu comecei a assistir o vídeo Mas era só videoclipe, ó Mano, olha só Ó Ah, mentira Aham Teve até deste rapazinha Teve Mano, olha isso Olha isso Olha isso Zé, eu tô barzinhando tudo Ó, Dodô Ó, o Vini Ó, Dur Mano, tá todo mundo ferrado na minha mão, juro Esse aí era bebida Na hora que eu cheguei lá Esse aí se escoltava Tudo cheio de bebida Eles colocaram um monte de cadeira Dentro da piscina, mano Já fizeram a revoada Ó a mulher que é minha irmã Pronto, se faltava essa Mano do céu Pergunta pra mim Primeiro é eu, vai Pergunta Verdade do sapinho Vai, foda O sapinho Eita Já foi Vai, não, não Vai, 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 não Eu, sapinho, né Acho que todo mundo aqui não sabe O que tá acontecendo, minha irmã ia beijar um cara aí, isso que eu percebi Essa paciência eu já não sabia, né Não, isso aqui eu não sabia Ela vai beijar, ela vai beijar Vixi, Maria Ela vai beijar Não olha, Leon, não olha, Leon Não, peraí Cara, tinha uns caras grandes lá também Ufa, miado Eu pensei que ia beijar, mano Tava suando frio, velho Nossa senhora Nossa, se beijasse agora Eu ia arrebentar a cara dela ali Que daí ela não me contou Mano, juro por Deus Ela beija ele ali agora, meu parceiro Ela falou que tava gostando desse menino aí e tal Só que eu não sabia que se beijasse ali, mano Não vi, não vi Não vai ser agora que eu vou beijar ele Ah, tá Eu pensei que ela tinha mentido pra mim Ela falou que não beijou ele Ela brigou com essa menina aí Na hora que eu tava lá em casa Ela brigou com essa menina Tá, aqui eles tão brincando de severidade e desafio Certo? Eles tão... Não, eu tava na loucura deles ali De brincadeira Não é brincadeira nada saudável Já brinquei muito na minha vida Mas não aconselho ninguém a brincar, não É que eu não vou beijar meu primeiro beijo A frente dessa gente, né? Mano, vamos passar Pra hora que eu chego, tá ligado? Eu quero ver se o povo tá mais alterado Eu acho que aqui... Ó, até aqui eles tão brincando ainda Vamos ver Eu se fudei, eu tava mal animado Eu odeio quando isso acontece Eu odeio quando isso acontece O que que aconteceu? Eu acho que ela deve ter brigado comigo Essa menina brigou no dia, tá ligado? Minha irmã brigou com essa menina Porque eu acho que essa menina fica com o Vini O Vini tá ficando com essa menina E as duas não se deu bem E ela foi de penetra na casa da minha irmã E aí minha irmã quebrou o pau com essa menina E as duas, mano Tchau Você tá brava, hein? Que isso? Que porra, filhada? Que merda é essa? Viado Viado, o bagulho tá louco Tá muito mais além do que você acha que era Mano, eu pensei que o bagulho era só uma festa Um churrasco O bagulho tá tipo americano Pai o bagulho, irmão Bebida e mulher no pai dos outros O bagulho tá louco Se a minha família descobrir que eu tô fazendo uma festa Quem é? Se a minha família descobrir Que eu... Mano... Se a minha mãe não tava no dia, né? Se a minha mãe não tava Minha mãe e meu pai não tava Minha irmã tava sozinha em casa Minha irmã, ela pegou a casa sozinha E decidiu chamar o amigo dela E aí, ó Mano, olha o rolê que tava lá embaixo Se a minha mãe, minha mãe descobrir Meu irmão, descobrir que eu tô fazendo uma festa Já descobri, parceiro Já tava até indo pra aí, já Não vai dar nada Já tá sabendo, moleque idiota Mano, ó Deixa eu descer aqui Mano, tá vendo que a minha irmã Se vocês repararem bem Ela já tá muito preocupada Ela tá com medo que eu descubra A minha mãe e meu pai descubra Por quê? Já tá fora de controle Ali já perdeu a mão do bagulho Ó, ó o jeito que ela tá Ó, tá vendo? Você veio no 43, velho Já Já tá maluco, hein? Já, mano Já, mano Bagulhão Eu devo estar retardado Já, mano Mano Tá desesperada Tipo, não tem mais controle A festa Tá fora de controle Tem gente em cima da cadeira Tem gente bebendo Lá doidado Lá doidado Ninguém nem tá escutando O que minha irmã tá falando Tá tipo assim, mano Tipo, não é viu O que não é que é Tá tipo assim Ninguém tá respeitando Mais nada Meu Deus, hein Mano Ó a cara dela Pera, olha só como tava alto Olha, cheguei Olha, cheguei Eu cheguei bem nessa parte, ó Aí ela me voou Nossa, concobre tudo Ficou com a câmera e tudo Ali eu cheguei e comecei a falar um monte Só que, ó, não tem mais vídeo Não tem mais nada, ó Eu acabei com a festa Acabou com a câmera, acabou com tudo Olha eu aqui atrás, ó, reclamando pra caralho, ó Tá vendo? Foi nessa hora que eu cheguei e falei, mano, para com tudo Chega Mano, eu vou colocar na parte exatamente na hora que eu chego em casa E olha a cara da minha irmã Mano, olha essa cara Ah, não Eu acabei de chegar Olha essa cara dela Ó, ó a cara dela, ó Ó a cara dela Que me viu Tipo... Mano, olha a cara da minha irmã Olha o jeito que a Dodô tava Tá ligado? Olha a cara aqui, ó Da Vivi Da Viviane, não tô vendo de quem é E do Vini Mano, tá todo mundo olhando pra mim Mano, tipo assim Ferrou, tá ligado? Ninguém sabia que eu ia chegar Olha eu aqui, ó Mano, que porra é essa? Nesse áudio não pegou Porque o som tá muito alto A Dodô nem tinha me visto ainda Só que eu tenho as imagens de câmera de segurança, rapaziada Olha E eu vou mostrar tudo nesse vídeo, mano Eu nem vou fazer parte 2, nada Eu quero mostrar tudo pra vocês o que aconteceu Ó Mano A menina nem viu que eu cheguei A ficante do Vini E aí ela começou a discutir com a minha irmã Ó Aí eu cheguei Aí eu falei Chegou a polícia Fica ouvindo E a menina empurrou a minha irmã na pletice E aí a minha irmã puxou Aí eu falei Mano, o que que tá acontecendo? Falei pra baixar o som Tem polícia lá na frente Tava tendo briga em casa O povo tava bêbado Mano, não tinha meus pais em casa Mano, tá tudo bagunçado Tudo, tudo, tudo Agora Mas tá vendo que o bagulho tava louco, meu parceiro? Mano, eu vou mostrar agora as imagens de câmera de segurança Que eu peguei lá da casa da minha mãe Que eles pensaram que eles estavam de boa, né? Mano Olha isso aqui, meu parceiro Rapaziada, eu acho que vocês nunca me viram bravo Mas nesse dia eu tava muito bravo, de verdade Olha isso aqui, mano Mano, olha o jeito que a dadou tava Tá meio travando, rapaziada Porque ela é, tipo, não é É gravação, é gravação, tipo Da câmera de segurança, tá ligado? Então não tá aquela qualidade boa e não tá aqueles Mas, mano, vocês estão entendendo? Eu dando esculacho a todo mundo que tá aqui Olha o tanto de gente que tinha em casa O pau meteu o pé Eu falei bem assim, eu falei bem assim, vaza todo mundo Vai, vaza, vaza Aí o Vini começou After, after Eu tô repetindo pra vocês porque não dá pra ouvir direito Aí os cara começou a zoar Deu uma travada gigantesca aqui na câmera E eu expulsei todo mundo Já comecei a tirar o povo de casa Ó, tipo, o povo já tava meio que subindo A gravação tá meio ruim, mas Vocês entenderam, né? Mano, de verdade Se vocês quiserem que eu pegue mais câmera de segurança Desse rolê pra vocês Eu consigo Só que pra pegar esse pedacinho Que já deu o maior trabalho Se vocês quiserem um vídeo só das câmeras de segurança Eu tento pegar de mais locais Da hora que eles chegam Na onde que eles vão Mano, enfim Eu tento pegar de todas as câmeras de segurança Que tem em casa Porque na casa da minha mãe tem muita câmera de segurança Velho De verdade mesmo Expulsei Todo mundo da casa da minha mãe Com razão Com razão, né? Com razão Com razão pra... Imagina se vocês terem na casa de vocês Se eu não tivesse chegado no ponto da polícia Acho que tava até sob controle, né? Isso Vocês tavam curtindo Se a casa da polícia tá lá na frente É pra queimar a cara com os vizinhos Ah não, mano Os vizinhos ali já estavam irritados E outra Tava tudo... Todo mundo já alteradaço Com os nervos adolescentes Ao flor da pele, tá ligado? Tava todo mundo muito estressado Minha irmã tava estressada Minha irmã tava com medo Ela tava vendo a cara da minha irmã Que ela tava com muito medo de dar merda, tá ligado? Depois eu dei um mó sermão na minha irmã Tá ali louco, mano Eu falei um monte pra minha irmã Falei um monte Eu falei assim Você acha que ninguém ia descobrir isso aí? Tipo, você acha que... Você ia fazer uma festa Ia fazer o que você quisesse E ninguém ia ficar sabendo? Tipo, mano É... É muito... É muito violentio, mano É... É burrice vocês acharem que isso um dia vai acontecer, rapaziada Não vocês esconderam alguma coisa Da sua mãe e do seu pai E, mano Não há coisa tão grave como essa, tá ligado? É burrice Mostrei tudo aqui pra vocês Eu vou ter uma conversa séria com a minha irmã E com todo mundo que participou dessa festa, mano Até com aquele casal que tava no quarto da minha irmã De verdade mesmo, vó Eu vou conversar com a Dodô Porque a Dodô Ela é mais velha já Mano Tipo assim Ali ela perdeu a linha Vou conversar com a Dodô E a pergunta pra ela Se ela ia gostar se fosse na casa dela Ou com alguma irmã dela, tá ligado? Nesse tipo de rolê Às vezes ela podia estar mal também E descontou na bebida Eu não sei Mas eu vou conversar pra mim Saber o que aconteceu naquele dia E por que dessa confusão toda Ah, e outra A menina que fica com o Vini Ela queimou o celular dela Porque na hora que ela empurrou Minha irmã na piscina Ela puxou E aí ela tava com o celular na mão E queimou a tela do celular dela Não, essa festa tá pra acabar, mano Depois eu fiquei até com dó da menina Falei, ó Trabalhei com o celular Talvez eu consiga arrumar Mano Deu tudo errado, mano Tudo errado Eu vou conversar com essa menina também Que tá ficando com o Vini Que o Vini gosta da minha irmã Mano Tá uma loucura Eu só queria que vocês entendessem Como que tá esse bagulho O bagulho tá louco É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa o likezão Porque vai ter mais vídeos como esse no canal Porque eu quero descobrir a fundo Como que tá essa história Demorou? Valeu, falou e fui